Uma criança de 12 anos foi violentada sexualmente pelo padrasto na última quarta-feira aqui em Teoflotone. A família da criança só descobriu na sexta-feira. A agente comunitária, a agente de saúde que atende essa família foi chamada para auxiliar e orientar os familiares. A polícia foi acionada com o padecer ao local, mas quando a polícia chegou à casa do suposto estuprador, ele pegou uma faca de açougueiro e a colocou próximo ao seu pescoço, disse que iria se matar. A polícia não realizou a prisão do autor por não se tratar de um flagrante. A agente comunitária conversou com a nossa reportagem, com o repórter Josely Silva, e relatou estar indignada com a não prisão desse suposto autor, deste estupro aqui em Teoflotone. Acompanhe a fala dessa agente de saúde que não vai se identificar. Eu sou agente comunitária de saúde e eu sou a vítima em si, a criança que foi vítima de violência doméstica, é atendida por mim. Eu atendo a família dela no PSF de abrangência. O que acontece? Eu fui chamada para fazer uma visita de rotina. Na verdade, eu já havia feito visita de rotina uns dias antes na residência, só que aí eu fui chamada novamente para fazer a visita de rotina. Quando cheguei lá, me relataram que era porque a criança tinha sido vítima de violência doméstica, de violência sexual. Então, a partir do momento, eu comecei a dar toda a assistência à família, tentando ajudar de uma forma, tentando ajudar de outra. Aí a polícia chegou. Na madrugada, que a criança foi violentada, a polícia não conseguiu levar o moço porque ele ameaçou se matar, enfim. E também, eu acho que foi de praxe da polícia, prezar pela vida dele também. Mas o que acontece, o que me deixa indignada, o que me deixa chateada, é que como que vai fazer uma criança vítima de violência doméstica? A gente quer uma resposta. A gente quer uma resposta. A sociedade precisa de uma resposta. Como que pode uma criança ser violentada e ficar, para mim, por isso mesmo? Então, assim, a família entrou em contato com você, eu também estou entrando em contato, a pedido da família, para a gente poder ver o que vocês fazem, ajudar de alguma forma, porque eu fico tão indignada com esse assunto, mesmo trabalhando na área da saúde, mesmo sabendo que, possivelmente, a gente não deseja, mas a gente sabe que pode vir a acontecer esses casos na área de abrangência da gente. Mas eu queria uma resposta, eu peço uma resposta das autoridades. Ela relatou para a gente que, desde dezembro, na semana do Natal, ela vem sofrendo assédio por parte desse padrasto dela. Ela também falou que não falou nada, porque ele ficava ameaçando ela, falando que ia fazer algo com ela ou com o irmão dela mais novo, que também não é filho dele. Aí ela ficou com medo de contar. Quando foi na quarta-feira da semana passada, acabou sendo consumado o estupro. Aí ela contou para uma coleguinha da escola dela, que pressionou ela, que é sobrinha dele, por sinal, pressionou ela a contar para a mãe e para a gente. Aí ela chegou e contou para a gente. Logo, a gente levou ela no médico para poder ir ao hospital, para poder fazer os procedimentos, fazer os exames. E contatou a polícia. Eles foram lá e ele ficou lá ameaçando com a faca no pescoço e ameaçando minha irmã o tempo todo, falando de matar ela, chamando ela de traíra. E ele ficou lá com a faca no pescoço. E essas polícias eram na porta tentando conversar com ele. Depois falou que não podia fazer mais nada, que não foi pego em fragante. Mas na madrugada do dia que as polícias foram, ele tentou pegar ela de novo. Aí eles falaram que não era fragante, que não podia fazer mais nada e foram embora. Aí minha irmã foi lá para a minha casa e ele ficou preso ali na casa. E as crianças tudo peladas, sem roupa, sem flauda, sem nada. E ele não queria liberar nada de roupa, só mandando a minha irmã entrar lá para poder fazer algo com ela. Aí, quando foi no outro dia, as polícias voltaram lá de novo. Foi a mesma coisa. Ficou lá conversando com ele, depois disse que não podia fazer mais nada. E por isso ficou. E ele está lá preso dentro de casa, comendo, bebendo tranquilamente. E me lancei as coisas, sem resolver nada. Minha sobrinha lá foi violentada e não foi resolvido nada pela polícia. E ele está vivendo a vida dele normalmente. O caso foi levado ao conhecimento da polícia civil. Vocês chegaram a registrar alguma ocorrência na polícia civil. E fala-se que ele está pensando em fugir para tentar sair dessa situação. Isso é verdade? Sim, a mãe dela foi na polícia civil registrar a ocorrência. Aí eles marcaram para ela ir na terça-feira levar o celular da vítima, né? Para eles verem as mensagens. Levar os documentos. O cheiro dos documentos da vítima. Aí eles marcaram para ele ir lá na terça-feira novamente. E a irmã desse padraço, que informou para a minha irmã ontem, ontem à noite, falando que ele estava querendo comprar passagem para fugir. Que se não conseguisse comprar a passagem, iria para uma roça. A polícia militar, ouvida pela nossa reportagem, diz que não pôde realizar a prisão por não se tratar de um flagrante. Mas que realizou e prestou todo o apoio necessário à família e à vítima. Acompanhe na fala do tenente Robson, da polícia militar. Estamos muito confortáveis em estar aqui esclarecendo essa polêmica. O que não ocorreria caso uma pessoa viesse matar à noite, no interior de sua casa, por conta de uma tentativa frustrada de uma prisão legal por parte da polícia militar. Pois bem, na sexta-feira, por volta da meia-noite, como apareceu o quartel do 19º do BPM, um casal acompanhado de uma menor, relatando que, na noite da quarta para a quinta-feira, a sua sobrinha, de 12 anos, teria sido vítima de violência sexual, perpetrada pelo próprio padrasto. A informação dá conta de que ocorriam abusos dessa natureza desde antes do Natal, do ano passado, sendo que no dia 19, agora deste mês, o padrasto novamente veio a abusar da criança. Após tomar conhecimento dos fatos narrados, deslocamos a guardição para que fosse feito o levantamento de maiores informações para regir o boletim de ocorrência. Mas, a essa altura, já estávamos convencidos de que não havia mais flagrante delito naquela situação. Chegamos ao local para ocorrer as informações com a mãe da criança e com o autor, padrasto da criança. Ele se levantou de uma cama que estava na sala da casa, entrou na cozinha, vindo a se apossar de uma faca, aquelas facas do tipo sugueiro, e aos gritos ele dizia que era um homem trabalhador, não havia feito nada e que se tivesse que ser preso, preferia se matar, encostando a faca na região da jugular, ameaçando cortar o próprio pescoço. Ainda, em relação à não prisão do autor, o Código de Processo Penal, ele tem a previsão da prisão em flagrante delito do autor que está cometendo crime, que acaba de cometer ou então é perseguido logo após o cometimento pela autoridade ou qualquer um do povo. E, conforme o relato dos envolvidos, nada disso ocorreu. Outra coisa, é pelo lapso temporal entre o cometimento do fato e o conhecimento por parte da polícia militar, o autor, infelizmente, já não se encontrava mais em flagrante delito. Vale ressaltar aqui que as ameaças do autor eram contra a própria vida. Em momento algum, ele ameaçou seus entes ou a guarnição que estava local. Dessa forma, entendendo que não se tratava mais de estado de flagrância, o autor, ele não foi preso pela guarnição que compareceu ao local. No dia dos fatos, foi dado todo o apoio necessário tanto à vítima quanto aos familiares. Nós prestamos o auxílio na retirada de alguns pertences e a condução dos familiares para a casa de uma irmã, onde a mãe da criança entendeu que estaria em segurança e estaria bem hospedada. A vítima que estava sendo acompanhada pelos tios, nós a conduzimos ao hospital para os exames de praxe. Então, todo o apoio necessário por parte da polícia militar foi dado à vítima e aos familiares também. Agora, quanto ao dia seguinte, novamente, nós fomos solicitados pela mãe da criança, ela queria adentrar na residência para pegar algumas roupas e documentos e foi feito esse apoio novamente, foi disponibilizado uma guarnição compareceu ao local, a mãe pegou o que era necessário para ela, mesmo o autor estando na residência, de igual forma, também sem flagrante delito ou sem mandado de prisão em seu desfavor, ele permaneceu naquele local e a mãe retornou com seus pertences para o local que ela havia escolhido e ficar até que fosse solucionada essa situação. A polícia militar trabalha nas situações de flagrante delito e mandado de prisão. Então, nesses casos, ocorre a prisão do autor e a condução para a delegacia. Ela também trabalha com os fatos de registro posterior, que são aqueles fatos que já não estão mais em flagrante, em estado de flagrante de delito, como é o caso, agora, esse caso do estupro de vulnerável, em que a polícia faz o registro do fato, leva ao conhecimento da autoridade de polícia judiciária e essa, por sua vez, tomará as demais providências requeridas nos casos específicos. de polícia judiciária e a polícia judiciária e a polícia judiciária e a polícia judiciária RES tuh